Música Vamos proteger Das trevas, do mal Um grande poder Um grande poder Witch, 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 witch Vamos proteger O mundo todo E vamos vencer Yeah Encontrem qualquer coisa Que os rebeldes tenham deixado para trás Comida, armas, mapas Masculhem toda a cidade O guarda Tinar cruzou o véu E voltou Ele disse que tudo que Phobos nos contou sobre a terra é mentira Aquela a quem eles chamam de feiticeira É o último vestígio do antigo império Por que ela não foi trazida com o resto Quando capturamos a cidade do infinito Mesmo os rebeldes temem o poder dela Eu mandei cinco homens entrarem lá Nenhum deles voltou Então vá você mesmo E aí E aí E aí E aí Obrigada, senhora Lee. Ai, que dia. Ai, que comida. Ai, nada como resgatar cem rebeldes de um príncipe malvado para abrir o apetite. Eu vou com vocês até a metade do caminho. O livro dos segredos revela que Phobos vai tentar tomar os poderes da Helion na coroação daqui dois dias. Como eu vou atravessar as planícies até o castelo com o meu exército sem ser visto? Que tal se a gente disfarçar eles como vendedores ambulantes? Oi, gostaria de assinar a revista Casa e Princesa? Isso não é brincadeira. A Helion está correndo perigo. Além disso, sabe de uma coisa? Eu estou cansada de todas essas suas piadas sem sentido. Por que não tenta ajudar uma vez na vida? Mas Cornélia... Oi, Will. Oi, pessoal. E aí? Oi, Matt. A gente vai indo na frente. Hey, Lynn. Você perdeu um monte de aula, Will. Está acontecendo alguma coisa? É que... é meio difícil de explicar. É que os meus problemas no momento são maiores do que só perder a aula. Isso tem a ver com você ter me agarrado e me beijado ontem? Não. É... Aquilo foi uma coisa, tá bom? E isso é outra coisa. Está entendendo? Ah, desculpa, mas eu te vejo mais tarde, tá? Fobos pagar muito dinheiro. Ter que encontrar pedra mágica para Fobos. Ah, desculpa, desculpa. Gosto... Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Blank? Blank, o que você pensa que está fazendo? Garota, pensar que eu ser Blank... Blank, rico agora. Blank, culpado. Que piada que é essa, hein? Não tem graça. Blank, volta aqui. Me dá um coração. Ele me perseguiu, me derrubou, depois agarrou o coração e fugiu. E aí ele ficou falando em ficar rico. Aquela bola de pelos gananciosa. Ah, não sei não. Vocês acham que o Blank seria capaz? Ele é um contrabandista. Por que ele não seria capaz disso? O que foi? Acabaram as piadas, Irma? Sabe que não devia ter deixado ele solto na sua mochila, Will? Ele devia estar junto de você. E estava junto. Eu fui assaltada. Mas para quem o Blank venderia? Para o Phobos. Os Parsonys ganham a vida há milhares de anos... vendendo coisas que não são deles para os ricos e poderosos. Pessoal, Haylin ouviu o barulho de um portal. Está aqui atrás. Ah, maravilha. A gente está no freezer do Phobos. Ah, desculpa. Eu quero dizer... Ah, está um frio danado. E a situação é muito séria. Essa é a planície de gelo de Torosquilme. O castelo fica do outro lado daquela serra. Ainda não acredito que aquele capacho de banheiro ambulante traiu a gente. Espera só eu botar as mãos nele. Eu estou congelando. Como é que a gente vai encontrar ele se não podemos voar? Ele vai para o ponto de cruzamento mais baixo na terceira passagem. Blank não é tão veloz quanto a gente, mas é bem mais leve. Ah, por que ser mais leve é uma vantagem? Está legal, eu já saquei. É melhor a gente se espalhar. Catarix! Dizer Príncipe Phobos, Dick ter coração de Kandraká. Encontrar Dick na cascata de gelo. Ei. Como aquelas criaturas podem existir num reino tão pacífico como esse? Existem vespas mesmo num piquenique, não é mesmo? Miranda, por que você mora no castelo? O que você faz aqui? E por que você é a única menina aqui além de mim? Ah, hora das perguntas. Eu sinto muito, mas... Não, está tudo bem. Eu conheço seu irmão há muito tempo. Ele cuidou de mim quando meus pais foram... Quando eles foram... Ah, desculpa. Olha, a gente não precisa falar sobre isso. Que tal se a gente se divertir um pouquinho? Ai, 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 tá quenquim. Blanc, por que você fez isso? Nós confiamos em você. Não acredito que você roubou o coração de Kandraká. Tem que devolver imediatamente. Roubar? Blanc, não roubar. Só pegar saco de chá. Olhar. Ah, ela viu você. Ela chamou Rei Lin. Todos foram para Meridian procurar por você. Não acreditar, Blanc. Blanc nunca... Jake. O que é aquilo? Will, aquele não era o seu namorado? Matt? Ah! Caramba! Oi, Will. Olha, eu adoraria te levar de volta para a Terra e explicar isso. De volta para a Terra? Mas, infelizmente, estamos procurando um carinha verde que traiu a gente para vender uma coisa que é nossa para o príncipe do mal. Então, a gente tem que continuar. Garotas, Blanc, não ser culpado! Ah! Ai, eu não estou sentindo mais os meus dedos. Eu não consigo entender. Não fala. Anda. Falta pouco para a gente chegar. Ah! Ah! Eu não estou vendo isso. Ai, eu sugiro que a gente fique bem juntinho. A gente vai virar comida de urso e você fica aí fazendo piada. Não, não. A Emma tem razão. Todo mundo aqui. Pessoal, pula! 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 Ter que provar de ser ladrão. Ter que proteger meu bom nome. Pelo menos nome. Pula! Um paz em Dick mandou um recado. Não estou interessado no que ele tem para vender. Repita. Dizer, Príncipe Phrobos, Dick ter coração de Candracaar. Encontrar Dick na cascata de gelo. Ir. O coração! Mande o pelotão a encontrá-lo. Mandou bem, Irma. Obrigada. E as palavras que você está procurando são... Eu sinto muito, Irma. Você é muito útil. Tudo bem. Agora me deixa em paz. Ai, como é que a gente sai daqui? Parece que tem um buraco aqui. Will, o que é essa coisa que você está tentando pegar de volta? Olha, é mais importante do que você pode imaginar. Blank não ser culpado. Culpado ser Dick. Blank não ser culpado. Culpado ser Dick. O gelo aqui é grosso bastante para as feras. E se isso for parar no lugar errado? Isso acaba do outro lado do penhasco. Acreditem em mim, agora. Eu estou vendo ele. E se você está tentando pegar de volta? Não estou vendo ele. Eu estou vendo ele. Que cheiro é esse? Qual é a sonida? Essa é essa, né? C'è molle e biai! Moni peixe! Acqua! Fogo! Que cheiro! Matt! Sai fora, lagartão! Me dá o coração! Tá bom! Não machuca ele! Agora solta os dois! Não machuca ele! Não machuca ele! Não machuca ele! Não machuca ele! Não. Matt, você está legal? Eu... acho que estou, sim. Acho que agora entende porque andei matando umas aulinhas, não é? Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Só temos dois dias antes que o Phobos absorva os poderes da Hélion. Preparado ou não, o meu exército vai ter que atacar. Estamos com você. Matt, eu sei como se sente. Demorou para eu poder entender também. O mais importante de tudo é você não contar para ninguém. Não se preocupe, eu nem saberia o que contar. E aí, Cornélia? Já que ela salvou a vida da gente com a ideia de pular para cima e para baixo, você vai admitir que de vez em quando a irmã fala alguma coisa de útil? Cara de Cornélia dizer não abusar da sorte, garota. Eu vou falar um pouco. Eu vou falar um pouco, então. Eu vou falar um pouco, mas não pode ser mais um pouco de coisa que tem. Eu vou falar um pouco de coisa que eu vou falar. Legenda por Sônia Ruberti